Manda, manda, tem uma madeira aí? Manda madeira aí, por favor. Espera aí, deixa eu só me curar? Nossa, rasguei. Caraca, velho. Aquele negócio que você me deu. Ah, tomar no meio da tua roda, cara. Não creio que eu caí numa dessa, cara. PQP, velho. Já começou como, né, cara? Eu acho que foi eles que raidaram aqui, hein? Não, não foi não. Tem o apaito. Não, tem o scrap, tem coisa aqui, tem o sufuro. Por enquanto eu vou ficar com essas roupas aqui. Porra, tá bem de loot aqui, cara. Caiu há pouco mesmo, então. Eu, no primeiro momento, achei que seria raid aqui. Posso clicar no bilhete ou foi você que colocou? Deixa eu ver. Não, acho que é senha. Ué, mas não tem ponto de lock? Ah, foi você, desgraçado. Filha da mãe, está escrito o último é gay no bilhete. Oxi. Ah, esse é o bilhete da revelação. Ah, tomaram do zóio com o bilhete de revelação, cara. Cadão, filha da mãe, cara. Aqui na esquerda, um cara na esquerda aí. Ou é um cavalo? É um cara para... Está bem, né? Duas. Mais uma, ele cai. Matei um. Quer descer? Vamos, vamos descer. O armado eu matei. Hs ainda, filho. Errei o pelado parado, cara. O pelado pode ter pego a arma. Cuidado, hein? Com certeza pegou. Não estou avistando ele. Eu vou no loot e me dá um cover, tá? Uhum. Estou abrindo ele. Olha só a frente. Tomou. Ele está aqui na frente? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está caído. Ele deve ter jogado o loot lá para trás, se ele pegou alguma coisa. Eu também acho. Ele deve ter jogado, pegado a arma e jogado em algum canto aqui amocado. Não, os caras estão full loot, mano. Tá, já pode pegar tudo aí. Olha o cara que mirando nós aí na moita, na moita, na moita, embaixo de nós, mirando. Espera. Isso, bizarro. Derrubei. Só que a gente não estava armado, se a gente não matava nós dois. É verdade. Opa, meu sufurzinho, cara. Ele esquiza o frente, claro, é assim mesmo. Ah, se não tivesse pedra aí na frente, eu tinha ido para frente para tentar cair em mim. Se não tivesse pedra aí na frente, eu tinha ido para frente para tentar cair em mim. Se não tivesse pedra aí na frente, eu ia bater. Aparentemente, está tranquilo. O teu inbox aí, que é a própria Nimo, que vai te mandar o... O cara está chegando de cavalo. O cara está chegando de cavalo. Está te mirando, sai daí. Na praia, na praia de 130. Ele vai correr. Está correndo aqui, ó. Está correndo aqui. Precisa da sua semi. Eu não consigo pegar ele. Tranquilo. Ah, tá. Achei que ele estava vindo em nossa direção. Está até essa pedra aqui de... Porra, como é que o cara correu tão rápido, cara? Sem nexo. Cara, esses Usain Bolt aí, mal podemos prever os movimentos. Está muito longe para acertar cada um. Nem chega lá a bala, eu acho. Está só antes querer pegar ele com ele. Está mirando aqui, ó. Está mirando. Uh, está de Bolt. Eu não erregou, galera. Eu vou trocar com o cara de Bolt, mano. Oh, está verde o Kodilok. Caraca. Caraca. Easy, hein? Não tinha nada aqui. Que bosta. Qual a base de madeirinha? Quer? O que convém é estar perto da base, né? Mas vamos queimar a primeira porta ali só para ver. Mais barato tacar fogo na porta direto do que ainda queimar o teto aqui. Não vai pegar fogo não. Não, não. Mesmo tacando direto, é mais barato queimar a porta do que o teto ou a fundação por baixo. Ah, entendi, entendi. Como é que o teto está enrolando? Será que se ele taca fogo aqui assim, ele pega na... Ah, acho que aqui pega, ó. Ai, não deu dano na porta. Fui querer arriscar. Agora eu vou continuar aqui, ó. Fica fogo no cadão, os caras, queridos. Esse aqui é P, ficou com 21 de vida. Ah, não, tenho 20 gasosas ainda. Tenho 3. Ah, não vai dar dano. É porta de metal mesmo, cadão. Mas está ao contrário. Vou quebrar na bala. Vai demorar pra c******. Não vale a pena, não. VQP, vamos ali na base então, cara. Por que eu não trouxe uma machadinha, velho? Só domingo. Pede cachimbo? Cachimbo é de ouro. Bate no Free Fire? Free Fire é valente. Caiu teu dente. O dente é de metal. Caiu de boca. Mentira, você pegou uma lança e já pegou de ferro lá. De preguiça de ir lá para dentro da base. Mano, você quer que não vai na base. Pegou uma lança. Eu quero ver você quebrar essa lança. Que porcaria, hein? Vai, hein? Vai mirando ver se tem atrás. Se não tiver atrás, você já grita que eu vou... Não tô vendo ninguém atrás do L. Vai mirando. Não, certeza? Não tô vendo ainda. Tem sim, tem sim, eu acho. Nossa, como é difícil acertar cada um. Ai, tomei duas. Pode captar mais. Espera aí que eu vou pegar a altura. Ele vai tentar bater demais. 50 de vida. Tem abóbora? Tem, é verdade. Nossa, outra linha ali atrás. É um clã dos caras, hein? Cuidado, tem outra linha chegando. É um ou dois, no Elinho? É dois. No Elinho é um. Acertei. É um, acertei no Elinho. Ui, tô tomando em algum lugar. Tá tomando o cara do Elão. Acertei no peito do Elinho já. O Elinho tá bem doido. Vai fuzir o Elinho já, já. Isso, ele vai descer muito agora. Calma. Vai, vai. Toma V-Sync, toma V-Sync, toma V-Sync. É agora que você pega, hein? É agora. Tomou mais uma. Ui, vira. Tá de AK, vira tudo. Ai, tomou headshot. Boa, boa. Agora vai dar boa. Vai que nós não morre mais. Tocou todo o Instagram aí. Tá de AK. Apelou. Nossa, tomou mais uma. Apelou. Se nós mata ele, dá uma boa, cara. Pegava AK. Ai, no Bru, apelão. Ó o Elão, ó o Elão. Já saiu fora, quer se esconder. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá pousando? Ainda não. Tá passando em cima da base. Não sei se ele me viu. Vai descer em trás. Desceu. HS no piloto. Matei o piloto. Ficou só o pelado. Que mito. Só ficou um, cada um. Tá correndo lá pra esquerda lá. Vou desligar meu aimbot. Ele não apontou aqui do lado direito ainda. Show? Toma o HS, filho. Nossa, peraí que eu vou desligar meu macro. Ah, filho. Vou ter que desligar meu macro, cara. Ah, não, cara. Cadê a arma dele? Os dois estavam pelados. Tava sem arma esse aqui. Esse aqui só tá com o hazmat. E a gasolina aqui, ó. Tá azulando. Aí, ó. Só o hazmat e a gasolina. Caraca, achei que tava melhor. Milagresiste, filho. É verdade. Vai me reportar. Vai me reportar. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Bate ele. Your base? Your base? É, o piloto. Bora. Gacha eles sem cama aqui, hein, Cadão? Uhum. Aqueles que raidaram ou estão pegando o DK. Vãobra. Vãobra. Se inscreva no canal.